O que é o Brasil? Sexto, sétimo ano e oitavo ano de Valente. O livro está dividido em alas, para você que é professor chegar e aplicar. Eu tenho justamente esses vídeos para mostrar como é que você vai usar o livro e para ver o quanto ele é prático que você usar. Então, hoje eu vou usar o livro 1, vou abrir uma aula do segundo ano e vou passar exercícios do segundo ano. Segundo ano técnico. Lembrando que na pedagogia, na escola, eu vou usar para as meninas entrando na escola de dança a partir dos 9 anos de idade. Ela já tem todo o preparo antes disso. E o ensino das pontas é dado a partir do primeiro ano, ou seja, no segundo ano. Então, no primeiro ano não tem exercício de ponta. Tem aula de chão, aula de barra, de centro, de agonalto, mas não tem exercício de ponta. Então, eu vou lá para o segundo ano, que é quando começa o primeiro ano de ponta da menina. Deixa eu pegar uma aula aqui. Deve ter deixado a aula na posição certa, né? Porque são muitas aulas. Eu tenho que comprar aula de ponta aqui, que é difícil. Mas eu já encontro. Um minuto, Cris. Aqui, aula de ponta. Não dá para vocês verem. Eu até tenho que falar para o meu de ponta, para ver se eu consigo colocar no site, nas páginas, para as pessoas baixarem e dar uma olhada no livro. Aqui, aula de ponta. Bom, a aula de ponta está bem tradicional aqui, como o começo da aula de ponta, o aquecimento de frente para barra, mas eu posso estar mostrando para vocês. Pés da barra dela. Vamos lá. Assim está escrito, aula 1, pontas. Frente à barra. Primeiro exercício, pés paralela. Meia ponta alternada. Vai fazer um exercício na meia ponta alternada. Meia ponta, não ponta. Meia ponta, meia ponta, meia ponta. Para também trabalhar essa mobilidade. Porque a gente não usa sapato de ponta, a gente também caminha na meia ponta. E para passar pelas pontas, eu preciso passar pela meia ponta. Então, eu faço todo o pré-aquecimento primeiro na meia ponta. Aí está aqui. Oito vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meia ponta, ponta. E a um, e a dois. Aqui, como é a aula 1, eu estou pedindo para forçar a meia ponta. Meia ponta, a pedepinha da perna, a perna, dois eleveiros na meia ponta e um grandinho. Vou deixar aberto aqui, para eu não perder essa parte da perna. Ok. Então, seria a meia ponta, meia ponta. Um, e dois. Vou mostrar de lado. E três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. Lembra de pedir para a garota enterrar o salto na areia, né? Sobe, e ao invés de descer o corpo, ela desce só o salto, alongando toda a parte de cada perna, todo o tendão. Seguindo o próximo exercício, é meia ponta, ponta. Força o debiê, debi ponte, coloca no piso. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, desculpa, sete, oito. Um, e dois, e três, quatro, cinco, e seis, e sete, oito. Continuando o exercício, debi plié, debi ponte, ponte, não estira, debi ponte, again, coloca o pezinho no piso, e estira. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, sete, quatro vezes. Um, dois, três, quatro, força, 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 entrada do salto no piso, força, and one more time. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não, ou um e dois, ele é três. Um, e dois, trabalhando toda a parte, três, e quatro, e o gramme, um, dois, três, quatro, e linha, e, botinha. Esse exercício é de frente para lá, né? Um, cinco, seis, sete, oito. Terminou, pensei que eu ia dar pausa, não, mas não, terminou o primeiro exercício. Então, esse exercício que eu passei pra você, ele tá escrito. Então, hoje eu sou professora, eu vou pra sala de aula, aí eu não sei que aquecimento eu vou dar pra minha aluna. Mas você já tem seu livro em casa. Então, você olha. Ah, isso, isso, isso. Gente, assim, o conceito que eu dou é memorizar a aula que você vai dar, fazer ela, nem que seja marcando. E aí você chega e sai, dá a aula e tem esse livro lá, como é que diz. Porque também fica muito complicado você chegar... Gente, primeira posição. BHG, C, F, onde eu posso... Não, não é bom fazer isso, né? A gente tem que estudar antes. Mas eu mesmo, às vezes, uso meu livro e eu dou uma estudada, depois eu vou lá, levo o livro pra seguir. Deixo, se eu precisar levar de alguma coisa. Se bem que, assim, eu tô aula há mais de trinta anos, então eu já tô com a minha cabeça mais rápida. É muito difícil eu chegar e escrever uma aula. Eu chego, vejo o grupo qual é, o que ele tá me pedindo e ali eu vou montando a aula de acordo com a minha turma. Bom, exercício número dois. Primeira posição, BHG, C, F, onde? Força com o D, P, ao lado. Fermé, primeira posição, lembrando sempre de passar pela meia ponta. É, dois elevês. Cadê? Dois elevês na meia ponta. Um, dois, três, quatro. D, G, segunda posição. Ele, V, ainda na meia ponta, Grand Prix. E, BHG, Ferné, repete tudo do outro lado. Você viu que é um exercício simples, né? É um aquecimento simples, porque é pro primeiro dia de copo. É pro primeiro ano de copo. Então, não dá pra comer que é um monte de coisa. Então, vamos lá. Como é que foi esse exercício? Eu vou marcar aqui. Parararã, pam, 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 pam. E, BHG, um, dois, e três, e quatro. Aqui, eu não coloquei a quantidade de vezes. Mas, assim, uma sugestão que eu vou falar com os professores que estão trabalhando comigo, que já compraram o livro, é você preparar a aula de acordo. Vamos supor, se fosse minha turma hoje, eu comecei a ficar com isso e a bandeira, eu ia falar, ah, ela colocou um D, G, na segunda posição. Eu ia fazer um, e dois, e três, e quatro. E cinco, e seis, e sete, e um. Um, e dois, e três, e quatro. D, G, segunda posição. E aí, eu ia dar continuidade com o que está escrito aqui. Eleveu um, desce dois. Bucura, prazer, acompanhar sempre a frente. E três, e quatro. Gente, vocês sabem que, pra eu ter um anel legal, eu preciso usar os meus internos. Não adianta pedir pra menina rodar os pés, se ela está com essa parte aqui toda solta. D, G, segunda posição. D, G, segunda posição, dois elevês na meia ponta. E um grandirê, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. D, G, primeira posição, outro grandirê, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eleveu e base. Esse foi o segundo exercício. Repara que tem dois priês no meio de um exercício de ponta. Sim, tem que ter. Isso é uma coisa que eu já vi em muitas escolas. As professoras preparam o exercício de ponta e só dão na ponta. Gente, um milhão de vezes eu falo isso. O plié é o exercício mais importante do baralho. Sem o bom plié, a baralha não é uma farmácia. Então, por que eu inscrevi aqui pra colocar o plié no meio do exercício de ponta? Porque o meu plié vai alongar todo o meu tendão, cartão, calcão e toda a parte interna da minha perna. O que vai ajudar as meninas no trabalho de ponta, a fortalecer os pulmonzelos, a subir nos releveres. Essa entrada e saída, entendeu? Então, tem que ter plié no meio dos exercícios de ponta, principalmente nessa parte inicial. Vamos lá pro terceiro exercício da barra. Essa aula não tem centro. Porque eu não vou colocar uma menina que tá no primeiro ano de ponta no centro, que a gente não tá louca nem lá. Terceira aula. Primeira posição, demi-plié, rolamento, estique e desce. Quatro vezes em primeira posição e quatro em segunda. Ah, já passamos por o segundo processo. Agora a menina, ai, a professora não me passou nada. Eu só fiz tudo na meia ponta. Ela não entende, tadinha. Fica triste. Então, agora, no terceiro exercício, ela já vai passar pra lá. Que é esse dia. Demi-plié, demi-ponti, ponti, estique e vá. Demi-plié, demi-ponti, ponti, estique e vá. Demi-plié, demi-ponti, ponti, estique e vá. Quatro vezes. Repete tudo na segunda posição. Cuida com o tamanho da segunda posição. Porque é uma coisa que eu gosto de explicar. Que a minha segunda posição, ela tem o tamanho do meu pé. Ó. Praticamente o tamanho do meu pé. Pra que não fique muito grande. E, assim, as meninas que tem perna em X, evita fazer um secundão, porque isso vai aumentar. A garota tem que aprender a subir o quadril, a elevar o abdômen e não abrir, abrir e ficar assim. Porque depois, pra essa menina tirar um bala, vai ser uma dificuldade absurda. Porque a perna dela vai pra um lado e o corpo tá indo pro outro. Então, você que é professor, tem que ter atenção com essa preocupação. Outra coisa que eu falo também, quando tá nesse início, fria, fria, demi-ponti, ponti. Normalmente, as meninas têm a tendência de fazer isso, né? Soltar o quadril, soltar o glúteo e os calcanhares vão pra lá. E pra eu ter esse alinhamento na volta, eu preciso contrair os músculos internos e o meu glúteo menor. Se eu deixo isso aqui, soltar o glúteo médio e o glúteo menor, nesse momento é extremamente importante. E, na verdade, ele não tem que estar basculado, ele não tem que estar mentindo pra lá e nem pra lá. Ele tem que estar alinhado com o piso. Aqui, em sala, com os meus alunos, normalmente eu mostro fotos dos ossos da bacia e mostro todos os esportiviários têm que estar apontados pro piso. A minha ideia é colocar um gancho aqui, outro gancho aqui, que se puxa do piso, um gancho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, pra que elas entendam. Muitas vezes eu toco, né? Não, aqui. E na hora que eu volto do rolamento, eu tenho que fazer essa força de puxar o meu hip, só que eu tô falando em inglês. É, eu tenho que puxar os esportiviários em linha. E lembrando que, quando eu desço, o meu corpo sobe, e isso serve pra todos os exercícios, e eu tenho que fazer isso na barra, pra poder levar isso também pro centro. Então, foi fato. Plie, 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 taracacacá, e um, e dois, e... E, ah, puxa, puxa os internos pra poder descer na ponta. Não desce. Quatro na segunda. Esse foi o terceiro exercício de ponta do primeiro ano do livro um. Vamos ver aqui mais um. Quarto exercício. São quatro relevés decompostos em primeira e segunda posição. Quatro relevés decompostos em primeira e segunda. Plie, relevé, plie, estiva. Plie, relevé, plie, estiva. Isso seria o que eu quero dizer de relevé decomposto. Porque ele poderia ser feito a tempo. Relevé, relevé, relevé. Mas aí ela não vai pensar e não vai fazer o exercício direito. Então, quando você for passar esse quarto exercício aí na tua casa, na tua escola. Tá? Plie, plie. Plie, o corpo, estiva e só a perna dobra. Relevé, plie, estiva. Plie, relevé, plie. Rios on the floor. É. Quero dizer, não, vem com a mão de calcanhar. No piso, estiva. A mesma coisa na segunda posição. No meio das pernas. Relevé. Rios, rios, rios. E estiva. Quatro vezes. Esse foi o quadro exercício. O que é exercício da aula da barra hoje seria? Echapear em primeira para a segunda posição, tempo de imposto. Então, é, tudo bem que isso aqui é uma primeira aula de conta. Mas isso não significa que eu possa dar um eixapelo de segunda posição para uma menina que acabou de iniciar. Como eu falei pra você, como o livro tá dentro da metodologia russa, da minha experiência de trabalho, acho que eu preciso fechar a foto porque as crianças lá na piscina estão gritando. Aqui na escola tem uma piscina, então todo mundo lá tomando banho e eu aqui. É. Você tem que avaliar. Porque quando a gente tá numa escola técnica, profissional, essas meninas fazem como um bolsói da vida. Elas vão fazer um pré-exame. E elas têm todo tipo de aula completamente diferente. Elas têm aula cinco, seis vezes por semana. Mais de uma hora de aula por dia. Então, eu assim, acho que vale você observar o que o seu aluno tá te pedindo. E com esse material que você tá levando pra sua casa, você é adaptado. Então, se você ver que a menina não tem condições de ainda deslizar e voltar, porque isso realmente é um trabalho difícil, você pula esse exercício, né? E aí você iria com... Ai, eu perdi a parte. Não sei. Bom, não vou dar continuidade. Eu acho que já deu mais ou menos pra você entender. Como é que é? E aí, os livros que se seguem. Terceiro, quarto, quinto, sexto anos do grau de exercício vai ficando... Tendo maior dificuldade. Mas ali tem toda uma explicação. E se você tem dúvida, sabe que pode entrar em contato comigo, pedir informação. Até, ó, eu tô usando um livro, mas eu não tô conseguindo adaptar para os meus estudos. Você consegue adaptar as minhas aulas? Eu poderia fazer isso? Me escreve, coloca aí nos meus comentários, deixa a sua dúvida. Então, vamos trabalhar e fazer esse desenvolvimento, esse processo com seus alunos e com os meus estudos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Bye, bye, Brasil. Love you. Thank you. E aí. Peace.